vamos então pra décima rodada do campeonato argentino livre do clube Sermep esse jogo entre São Lourenço e River Plate a equipe do São Lourenço vem com goleiro Renan Marquinho Neymar Marcelos Gabriel Júnior Gladiador João Matos e Tito o Neymar camisa número dois é o nosso Neymar é o dos guri não é o Neymar lá do PSG é o nosso aqui dos guri a equipe do River Plate vem com João camisa número doze Fernando Marcelo Manoel Ayala Beto Tiago e Pablo e lá no banco lá do River Plate tá o Léo as duas equipes ali ajustada o nosso árbitro Juninho regulando o cronômetro quem vai mexer na bola ali é a equipe do River goleiro do River ok goleiro do São Lourenço ok vai dar saída de bola ali a equipe do do River mexe na bola a equipe do River tá valendo Manoel Thiago ali trabalhando pelo meio Fernando lá na direita recebe a bola ali o Fernando ali pelo meio veio buscar o Fernando prefere virar o jogo aqui na esquerda Marcelo quem tá mais na esquerda aqui é o Manoel volta com o goleirão João Marcelo pisa na bola trabalha na perna direita Tiago domina a bola ali atrás espera um pouco a equipe do São Lourenço fez o lançamento ali pro Alberto protege a bola ali o Tito vai sobrando pro Renan Renan aqui com Neymar pela direita Tito estão aquecendo ainda as duas equipes aquecendo os motores ladeador Marquinho trabalha a bola ali atrás Tito Marcelo vai buscar lá pelo lado esquerdo trás pelo meio voltou no Tito se fecha o River time do River todo atrás do meio campo Renan olha o jogo ali o Renan pede pra equipe subir fez o lançamento ali buscando o Gabriel tira dali o Marcelo domina no peito o Beto deixou ali pro Pablo Thiago ali pelo meio voltou no Pablo lá pelo lado direito tentou fazer a virada de jogo ali o Pablo recupera a bola equipe do São Lourenço na direita aqui o Neymar Neymar vem trazendo aqui pro campo da TAP que voltou pro Marquinho começa mais uma vez lá com Tito na esquerda tá o Gladiador ali pelo meio Marquinho Tiago fez a recuperação pro River gira protege Fernando Aiala ali pelo meio tentou o passe perdeu recuperou o Neymar fez o lançamento lançou muito forte Marcelo recupera ali pro River tocou pra Alberto Beto ali pelo meio pra Thiago Thiago tentou fazer o lançamento aqui na ponta esquerda muito forte saiu pela linha lateral arremesso pro São Lourenço Tito Gladiador lá pela esquerda Marcelo veio buscar aqui no campo de defesa Tito voltou ali no Barcelos Barcelos pelo meio Marquinho veio buscar voltou no Barcelos trabalha a bola ao São Lourenço tocou no Gabriel fez a tabela com o Barcelos pisa na bola de calcanhar deixa a bola lá na esquerda no João Matos João Matos dá uma clareada no jogo aqui pra Neymar foi muito forte saiu pela linha lateral arremesso pro River Plate vai cobrar ali pertinho tocou pro Ayala Thiago mais atrás Marcelo na direita Fernando Fernando olhou fez o lançamento pra Beto Beto dominou botou no chão girou levou pro fundo Alberto olhou pro meio da área tocou Ayala perdeu perdeu o gol saiu lá pela linha de fundo ainda teve um desvio é escanteio pro River Plate Pablo fez o levantamento Ayala de cabeça pro meio Alberto protege a bola mais atrás Thiago bateu pra fora saiu pela linha de fundo arremesso pro São Lourenço Renan Renan tocou ali pelo meio Marquinho Marquinho aqui na esquerda na direita aqui pra Neymar perde a bola o Tito Tito olha o jogo mais na frente Marquinho começando Tito você fecha o River Marcelos tentou fazer o lançamento Marquinho Marquinho trouxe pelo meio na perna direita tentou fazer o lançamento ainda sobrou aqui pra Neymar na ponta direita botou pro meio da área Manoel fez o corte vem aí o Beto recupera a bola Beto protege fica na marcação começa atrás Thiago vem Marcelos ali fazer a pressão Thiago domina protege a bola gira olha pra trás começa lá no Marcelo tem o Fernando lá na na direita a bola é pra ele voltou no João Marcelo lá pela direita pisa na bola dá uma travada no jogo recupera João Matos vai bater pro gol João caiu pra fazer a defesa Joãozinho sai jogando aqui na esquerda Manoel voltou no João sobe um pouquinho São Lourenço Fernando voltou no Marcelo tocou meio na pressão jogou pra frente Alberto vai brigar pela bola bateu fraquinho Renan ficou com a bola já faz o lançamento ali pelo meio pra Marcelos Marcelos vem com a bola driblou se livrou da marcação pisa na bola ali pelo meio João Matos João Matos trouxe perna direita voltou no Marcelo se fecha a equipe do River Plate Gabriel ali pelo meio se livrou da marcação Gabriel bateu pra fora é só arremesso pro River Plate João tá parado o jogo jogador ali no meio agora sim tá valendo o Thiago fez o lançamento lá pra Beto marcação ali do Tito Beto protege a bola tirou pisou vem o Tito na marcação tomou a frente botou pela linha lateral arremesso pro River Plate é o Pablo que vai fazer a cobrança lá na ponta direita volta aqui pelo meio campo Fernando mais atrás ainda Marcelo aí ela veio buscar Marcelo começa tudo lá atrás pra João aqui na esquerda Marcelo voltou no João joguinho bem morno nesse nesses sete minutos de primeiro tempo as duas equipes aí tocando muito a bola gira volta mais atrás começa de novo toca no goleiro bem morno esse comecinho de primeiro tempo gladiador lá pelo lado esquerdo Marcelos domina trouxe pelo meio tocou aqui pra Neymar Neymar tentou levar puxou pro meio tocou pra Marcelos agora sim a chance do São Lourenço brigou pela bola ali Fernando botou pela linha lateral arremesso aqui na ponta direita pra equipe do São Lourenço vai fazer o levantamento lá o Barcelos levantamento na área cortou ali o Ayala sobrou a bola ali pro Beto vem brigar pela bola o Gabriel chegou atropelando o Beto é falta pra equipe do River Plate pelo meio campo Thiago, Pablo voltou o Thiago vai começar tudo lá atrás com o Marcelo Marcelo pisa na bola mais atrás ainda pro João Marcelo na direita Pablo Fernando fez o lançamento pra Alberto Alberto domina no peito vai brigar pela bola ali o Neymar melhor pra pra Beto começa mais atrás com o Manuel foi puxado pela camisa ali o Alberto o juiz não viu não marcou nada Manoel tira dali recupera a bola o São Lourenço João Matos Marquinho pelo meio tentou fazer o lançamento pra João gol do São Lourenço João camisa número nove aos nove minutos desse primeiro tempo um pra equipe do São Lourenço zero pra equipe do River Plate já deu a saída ali a equipe do River Fernando mais atrás ali o Marcelo Marcelo domina olhou pra frente fez o lançamento pra Beto fica pedindo a falta ali o juiz disse que não houve nada Tito mais atrás ali o Renan gladiador lá pela esquerda ali pelo meio Marquinho Marquinho vem subindo pelo meio campo fez o lançamento Manuel cortou de cabeça Ayala Tiago pede ali no meio ele que recebe protege a bola volta a equipe do São Lourenço lá pela direita Fernando mais atrás Marcelo mais atrás ainda João Manuel Marcelo pisa na bola Marcelo vem na marcação se livra ali o Marcelo fez o lançamento pra Beto Beto dominou pediu a bola ali o Ayala tocou na ponta direita pra Fernando Fernando pisou trouxe pro meio voltou mais atrás pra Tiago ali no meio se fecha a equipe do São Lourenço agora sim lá na frente pra Ayala Ayala fez o domínio tocou no meio o Pablo bateu pra fora 10 minutos e 40 desse primeiro tempo 1 pra equipe do São Lourenço 0 pra equipe do River Plate Renan faz saída de bola lá com Tito Neymar Neymar veio buscar aqui pela direita olhou tocou no meio pra João Matos que já marcou o primeiro gol da partida hoje tentou fazer o lançamento voltou no Marquinho vai experimentar Marquinho bateu perna direita pra fora é só arremesso pro River Plate vai fazer vai fazer a saída ali João Marcelo lá pela direita Fernando voltou no Marcelo Marcelo voltou mais atrás ali pro João Marcelo trabalha a bola ali atrás o River Plate veio buscar o Thiago ali pelo meio pra fazer uma jogada agora sim Alberto saiu da área veio buscar deixou ali pelo meio pra Ayala Ayala lá na direita pra Fernando Fernando bateu direto pro gol direto pra fora Gladiador na esquerda com a bola dominada Barcelos desceu pra vir buscar deixou pro Neymar agora sim Barcelos Tito tocou mais na frente ali pra Marquinho ali pelo meio campo Marquinho lá na esquerda Gladiador voltou ali no Tito perde a bola aqui o Barcelos começa lá com Renan agora sim a bola chega aqui pra Barcelos pelo lado direito olhou pra área Barcelos foi levando pro meio volta ali Tito se fecha o River Gabriel voltou ali no Tito Neymar domina a bola aqui pela direita dá uma acelerada no jogo Neymar fez o lançamento direto nas mãos do goleiro João Thiago fez o lançamento pra Beto Beto se livra da marcação vem carregando chegou ali Marquinho pra fazer o corte e fica com a dominada Neymar deixou ali pelo meio pra Barcelos Barcelos driblou primeiro vem carregando pelo meio tentou fazer o passe tocou na marcação voltou ali pro Marquinho Gladiador lá pela direita Gladiador bateu pro gol bateu fraco saiu pra fora treze minutos e meio desse primeiro tempo um pra equipe do São Lourenço zero pra equipe do River João Marcelo 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 olhou fez o lançamento lá na ponta dominou tentou dominar ali o Beto já recupera a bola equipe do São Lourenço sai jogando com Neymar Marcelo tem que vir buscar a bola aqui na intermediária pelo lado esquerdo pelo lado direito ali no meio João Matos tocou no Barcelos bonito passe ali pro Gabriel Gabriel bateu pro gol arriscou de fora da área João caiu pra fazer a defesa Manuel vem se mandando aqui pelo lado esquerdo dá uma acelerada no jogo do River tentou o passe ali pro Pablo não consegue fazer a devolução saiu pela linha lateral arremesso pro São Lourenço Marquinho tocou pro Gladiador Gladiador pra João Matos lá pela esquerda pisa na bola João volta mais atrás ali pra Marquinho tem o Neymar aqui na direita a bola é pra ele Marcelo vai buscar ali pelo meio voltou no Neymar começa lá atrás meio apertado errou o passe o Neymar se manda o Beto sozinho não tinha ninguém pra jogar com o Beto ali chegou cortando o título ela consegue o arremesso lateral aqui na ponta esquerda a equipe do River quem vai fazer a cobrança ali é o Manuel ajeita a bola ali na marca da Cal volta lá atrás Thiago fica com a bola dominada vem a marcação junto com ele Thiago carregando pro meio dá uma clareada no jogo lá pelo lado direito Fernando Fernando fez o lançamento Alberto domina no peito bota no chão vem a marcação do Neymar em cima dele tentou o passe ali soltou goleirão Neymar botou pela linha lateral arremesso pra equipe do River Plate fazer a cobrança lá pela ponta direita é o Pablo vamos ver o que vai fazer se vai fazer o levantamento se vai tocar pertinho olhou pra área Pablo prefere o toque pertinho ali pra Yala voltou no Pablo Pablo trouxe pro meio perna esquerda tocou na bola ali saiu o Renan pra ficar com a com ela nos braços jogando com o Neymar Tito tem o Marquinho a bola é pro Marquinho lá pela esquerda Barcelos ali pelo meio chegou a bola ali pelo meio pra Barcelos foi pra cima tocou no Gabriel saiu da área pra vir buscar protege a bola vem na marcação não consegue ir pra frente a equipe do São Lourenço fechado a equipe do River Marquinho pelo meio todo atrás a equipe do River recupera trouxe perna esquerda riscou ali na hora exata cortou o Marcelo tocou ali pelo meio pra Pablo recupera a bola São Lourenço sai jogando o Neymar toca pra João Matos lá na esquerda pede a bola o Neymar agora sim a bola ia chegando aqui cortou o Manuel botou pela linha lateral arremesso pro São Lourenço 17 minutos desse primeiro tempo um pra equipe do São Lourenço zero pra equipe do River Plate gladiador Barcelos toda atrás da linha da bola equipe do River Plate Tito gladiador abriu na ponta esquerda ali o Barcelos passou o pé por cima da bola trabalhou com o Marquinho vem brigando pela bola ali o Marcelo Thiago ficou com ela dominada fica a marcação também fez um lançamento aqui na ponta pra Pablo se manda o River tocou ali pelo meio pra Alberto Alberto tocou no fundo pra Pablo olhou pro meio da área rolou Neymar vai ser assim rolando tira dali tira dali ainda evita o lateral lá o João a equipe do São Lourenço gladiador ali pelo meio Marquinho deixa mais atrás pra Tito tocou aí no Gabriel Gabriel vem subindo aqui pela ponta direita cortou pra perna esquerda ali pelo meio vai arriscar daí preferiu o passe ali pra João Matos deixou mais atrás pra Marquinho Marquinho aqui pra Neymar briga pela bola o Manuel fica com ela dominada vem brigar pela bola ali o Neymar fez uma faltadura ali em cima do do Manuel cartão amarelo pro camisa número dois da equipe do São Lourenço Neymar Thiago ajeita a bola olhou pra dentro da área só o Alberto lá na na área Thiago bateu direto pro gol direto pra fora Renan vai fazer a saída de bola ali pra equipe do São Lourenço saiu jogando ali com Tito Neymar aqui na direita já tá amarelado o camisa número dois do São Lourenço tocou ali pelo meio pra Barcelos ele habilidoso levou lá pro fundo João Matos bateu pra fora bateu muito longe do gol vai fazer a saída de bola ali o River Plate e frio aqui na Sermep Manoel Marcelo João voltou aqui no Manoel Manoel tem espaço vem subindo a equipe do River pisa na bola Manoel começa tudo lá atrás de novo com o João rolou ali pro Marcelo dá uma subidinha ali o São Lourenço Fernando lá na direita pediu a bola ali pelo meio Léo fez o domínio voltou ali pro Thiago mais atrás tava apertado o Léo ali pelo meio sai driblando ali o Thiago subindo o São Lourenço subindo aí o River Plate Pablo tocou lá pra pra Alberto Alberto foi o último a tocar na bola é lateral pra equipe do São Lourenço gladiador lá na cobrança Tito Renan voltou no goleiro Renan e cai a temperatura aqui na Sermep Maradona 1 a 0 pra equipe do São Lourenço nessa noite fria aqui na Sermep se manda ali o São Lourenço tentou fazer o passe Gabriel bateu pra fora vai fazer a saída lá o goleirão João da equipe do River tocou aqui pra Manuel Manuel vem trazendo aqui pela esquerda tocou ali no meio pra Thiago Thiago não consegue o domínio briga pela bola ali o Léo voltou no Thiago fez o lançamento pra Alberto jogou no fundo fez o domínio vem a marcação junto com ele Alberto protege a bola Tito na marcação não consegue evitar a saída ali o camisa número 23 da equipe do River Plate é só arremesso é só arremesso pro São Lourenço Neymar Gabriel aqui pela direita Gabriel vem subindo pela ponta pisa na bola volta mais atrás ali com Neymar mais atrás ainda pra Tito Marcelo Marcelo veio buscar recebe a bola agora sim subindo fez o lançamento João dominou ali na entrada da área pediu a bola Gabriel voltou pra Neymar Neymar ajeitou na perna direita bateu Neymar fez a defesa João e sai jogando River Plate Pablo camisa número 7 jogou ali pra Beto Beto fez o domínio lá na direita tá passando o Fernando ele que recebe Fernando fez o lançamento pra Léo de calcanharia deixando a bola Neymar dá um bico na bola atingiu a cabeça do jogador Beto da equipe do River Plate tá parado o jogo tá parado o jogo ali tá parado o jogo ali pra recuperação do camisa número 23 da equipe do River Plate é atingido na cabeça a juiz certamente para o jogo pra ver como é que tá ali o jogador tudo bem com ele vai dar bola o chão ali a favor da equipe do River Plate aí valendo River Plate tocou ali pelo meio pra Léo Léo girou bateu direto pro gol Renan caiu pra fazer a defesa sai jogando na esquerda lá pra Júnior Gladiador ali pelo meio Marquinho Barcelos pisa na bola Marcelos Marquinho pisa na bola também Marquinho começa tudo lá atrás Tito aqui na direita Neymar volta mais atrás pra Tito fica trabalhando bola ali atrás da equipe do São Lourenço se apresentou o Barcelos na esquerda virou aqui na direita Tito ali pelo meio Barcelos se fecha na marcação River pedala pra cima dele Barcelos tocou pra João tentou a tabela sobrou no Gabriel tira dali Gabriel briga pela bola fica com o gol dominado ali na intermediária pisa cortou vem passando Neymar aqui pela ponta direita Neymar botou no meio da área Manuel vem voltando no Neymar briga pela bola Manuel saiu pela linha lateral arremesso pra equipe do São Lourenço no ataque bem pertinho da bandeirinha de escanteio vamos ver o que vai fazer o camisa 10 lá se vai alçar na área autorizado olhou pra área Barcelos levantou na área João fica pedindo falta lá equipe do São Lourenço o juiz tá marcando só apenas lateral pra equipe do River Plate Marcelo vem levando vem a marcação tentou fazer o lançamento recupera ali pelo meio Gabriel vem carregando Gabriel na perna esquerda tocou na linha de fundo Junior Gladiador tentou evitar a saída não conseguiu só arremesso pra equipe do River Plate goleirão João joga ali pelo meio com o Marcelo Marcelo deixou pra Thiago 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 vem buscar lá na área trabalhando ali pelo meio campo o camisa 20 toca lá na direita pra Léo Léo fica com a dominada vem João Matos fez a recuperação da bola tocou no meio pra Marquinhos vem passando o Neymar conseguiu ali atrasar o jogo ali o o Manuel voltou no meio pra Barcelos Barcelos pisa na bola dá uma pedalada pra cima do Thiago tentou fazer o lançamento nas mãos do goleiro João Manoel Marcelo tocou na direita pra Fernando voltou pra Marcelo trabalha a bola ali atrás o River tocou ali pra Thiago Thiago pisa na bola lá na direita Fernando começa tudo lá atrás pra João aqui na esquerda Manoel o Thiago veio buscar ali atrás dá uma subida nas linhas equipe do São Lourenço marca a pressão marca em cima fez o lançamento Marquinho vai proteger a bola lá veio o Pablo pra dar uma conferida é só arremesso pro Renan 26 minutos desse primeiro tempo 1 pra equipe do São Lourenço 0 pra equipe do River Plate sai jogando São Lourenço lá atrás Tito camisa número 99 aí é o Marquinho Barcelos aqui pelo lado direito tocou pra Neymar Neymar tem espaço girou perna direita tocou no fundo pra João Matos vem a marcação do Fernando em cima dele deu na bola saiu pela linha lateral arremessou pro São Lourenço bem pertinho da bandeira descanteio cobrado Neymar bateu pra fora 27 minutos desse primeiro tempo segue 1 a 0 pro São Lourenço Pablo tocou ali pra Marcelo Marcelo lá pro Fernando Fernando olhou o jogo fez o lançamento Pablo deixou tocar nele deixou ali pra pra Thiago vem a marcação em cima dele briga pela bola João botou pela linha lateral arremesso pro River lá pelo canto direito Fernando olhou pra área cruzamento Alberto de cabeça tira Marquinho dali afasta o perigo fica Manoel começa lá atrás pra João João ali pelo meio pra Thiago vem na marcação ali o Neymar Thiago balança pra cá pra tirar a marcação fica com ela dominada Marcelo Marcelo domina olhou pra área vem carregando pelo meio fez o lançamento pra Alberto Alberto fica com a dominada puxando lá pela ponta direita Fernando Fernando olhou pra área bateu direto pro gol direto pra fora é só arremesso pro Renan goleirão do São Lourenço vinte e oito minutos e vinte desse primeiro tempo tá no finalzinho do primeiro tempo um a zero São Lourenço vai chegando a bola lá pro goleirão Renan fazer a reposição tocou ali pro Tito Tito com ela dominada tocou pro Gladiador vem o Barcelos ali buscar tocou no meio pra Marquinho tem o Neymar a bola é pro Neymar Neymar domina mais atrás ali o Tito deixou pro goleirão Renan sai com ela dominada da área Renan olhou pra frente deixou pro Gladiador lá pela esquerda tá no finalzinho do primeiro tempo vinte e nove minutos e quinze fez o lançamento o Gabriel vem na marcação ali o Marcelo protege Gabriel não consegue ficar com ela dominada é lateral pra equipe do River sai cobrando quando apeta o final do primeiro tempo um pra equipe do São Lourenço zero pra equipe do River Plate e o que? o que? E aí 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 E aí